Então, você está indo da Ucrânia para o Japão, você começa a sua jornada, vamos ver como você vai estar, eu não sei, com a quarentena. Eu consigo entrar no Japão, então é isso aí, estou aqui no aeroporto de Boryspo, a capital ucraniana, em Kyiv, mais ou menos 40 minutos até a minha partida, primeiramente até Dubai, tem uma escala lá, e depois de Dubai até Tóquio, então é um voo muito difícil, quer dizer, longo. E aí Cheguei no Japão, finalmente, depois do exercício, vamos ver agora a migração. Passar a migração, e agora o primeiro teste de coronavírus, vamos ver, três dias no hotel, e depois ir para casa. Então, eu estou aqui no segundo dia do meu quarentena, aqui no hotel, no Japão. Então, como você sabe, eu não estou permitindo sair, e até mesmo para a comida, eles já fizeram um anúncio que esse speaker disse que meu comida está fora da porta, então, eles deixam isso, e ninguém, eu não conheço ninguém, então, eu abro a porta e vou ver, para lá, para colar o almoço, e também, eu vou colocar o almoço, aqui eu não posso sair, eu só vou mostrar para outras pessoas, e também aqui então as pessoas não podem sair, então eu deveria colocar meu trânsito também fora e alguém depois passar e coletar, sem contactar eu tenho que fazer, eu tenho que fazer a minha temperatura e enviar por aplicativo usando esse QR code, então isso é o dia que eu deveria fazer, então essa é minha rotina agora e agora eu estou respondendo na aplicação de saúde, meu número, minha informação, meu e-mail então hoje o comida vai ser como esse, esse soba, japonês soba, como o yak soba, mas não o yak, é soba esse tipo de comida que você pode ter quando você estiver no hotel, no hotel, no quarentena então eu estou no terceiro dia, aqui é o último dia, hoje eu vou fazer testes antes de deixar essa localidade, então eles já colocaram fora da minha sala, uma coisa para coletá-los, uma coisa para coletá-los da minha saliva, aqui são os obstruções, como pegar a saliva e agora eu vou fazer testes, então eu vou fazer testes aqui está, então eu vou preparar e vou começar as you can see, they just collect my saliva sample and now I have to wait the result you'll be on 2 30 local time now 7 4 in the morning so I still have a lot of time until I go out of the hotel after the tests finally I finish my quarantine, my test in the morning, now result was negative, so I finally can go out from this hotel and they send me back to airport and I cannot take public transportation so my friend will be waiting there to pick up, pick up me with his car and go bring back home so 3 days here and now it's almost 3 o'clock in Japanese time so I finally can go out of the hotel after 3 days so I'm here back to the terminal 2 of Narita very nice weather, very nice weather, 22 degrees and it feels very good to be out so but I still have to go home and complete 11 days I did 3 in the hotel and 11 will be at my home so I cannot take public transportation and we'll wait my friend here, he'll pick up me so I found Alex here, my heroine, come see me look for me Ah, 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 ah.